Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer MLP Sessão de Fotos e Beijinhos de Morango! Hoje eu vim fazer MLP Sessão de Fotos. Hoje eu vim fazer MLP Sessão de Fotos e Beijinhos de Morango! Hoje eu vim fazer MLP Sessão de Fotos e Beijinhos de Morango! Hoje eu vim fazer MLP Sessão de Fotos e Beijinhos de Morango! Hoje eu vim fazer MLP Sessão de Fotos e Beijinhos de Morango! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não fiz nada Eu vou ver depois na gravação Não contem pra ela Amiguinhos Claro que isso é uma brincadeira Eu amo a Rainbow Dash E essa Rainbow Dash aqui Eu estou com ela porque ela faz isso aqui Um, dois, três, salto É um pouco de medeira, né? Amiguinhos Ela também fala Vocês poderam ver E se você quiser falar assim Ela tem que dar esses saltos É... Você tem que apertar na marca dela, ó Eu já me achei que ela ia dar solto pra mim Eu sou a Rainbow Dash Todos os cuidados Diga-me um salto Que esse é o meu salto mais legal Você terá na verdade Então, meninos Ó Se você deixar ela sentada assim, ó Ela vai dar um salto Obrigado, obrigada Essa incrível Eu sei, eu sei Agora Vamos para os beijinhos de morango Rainbow MLP Dash Maria Laura Maria Jennifer Sparkle Love Game MLP Maria Fabi Maliropone Gomes Rosângela Ribeiro Sara Curi E um feliz aniversário Fofurinha Larissa Carielli Ink Eve Unicorn of Off 20 Carla de versão Twilight Princesa Starlight Oficial MLP 3 E um feliz aniversário Estela Juju Games Minegro Yasmin Sueli E um feliz aniversário Gamer Pony Apple Jackson Mundo de Jay-Z Canal Windows Dash Princesas Lohana MLP Pony Isabelle Lisboa Isabelle Lisboa Ellen Silva MLP Coisas e Maluquices da Lu Mundo MLP Coisas de Animal Wishy Wishy Jesse Gomes MLP LPS Suga Wish S-S-T-I-O-F-C Suga Games P.E. Lady Kitty Maricati Maricati Gracie Ribeiro Gracie Ribeiro Sofia Silva Games Livi Livi Chai Jango Toi Hashtag MLP Amandash UFC 3 Arte da Vida Oficial Games 1 Miss Porn MLP Lívia Rodrigues Chaves Miranda Star Spice Pornado Story Suga 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma